Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Marcio e hoje nós vamos aprender a Física de uma forma diferente. Ou seja, o meu objetivo é te ajudar a compreender a Física de uma maneira significativa, sem se preocupar em memorizar, melhor dizendo, decorar. Pois muitas vezes o estudante acha que se conseguir reproduzir através de formas, ele acha que sabe a Física. E as coisas não são bem assim. E o objetivo do nosso canal é de desenvolver, ao longo deste nosso curso, algumas habilidades que vocês vão dominar o conhecimento, a ponto de fazer o uso dele no seu dia a dia de forma clara e prazerosa. Antes de sairmos falando da Cinemática, ou seja, do movimento onde os estudantes, eu percebo que eles chegam ansiosos no primeiro ano do Ensino Médio, eu inicio aqui com uma pergunta. O que é a Física? Te falo, meu jovem, a Física é a parte das ciências da natureza. Então a Física é uma ciência que a gente vai estudar a natureza. Ou seja, a interação de forças, deslocamento, movimento e etc. Vamos entender isso? Física é a ciência que se propõe a descrever e a compreender os fenômenos que se desenvolvem na natureza através das observações e nas experiências decorrentes. E isso pode se formular em leis físicas, habitualmente são expressas por fórmulas matemáticas. Em nosso curso aqui, nessa introdução da Física, nós vamos fazer uma divisão didática para isso. Dizemos que na Física nós vamos estudar os movimentos e explicar como eles acontecem de forma matematicamente, bem como que pode transformar esses movimentos. Sendo assim, a parte da mecânica, nós vamos trabalhar a cinemática, que é um estudo básico dos movimentos, e a dinâmica, que é o estudo daquilo que causa alteração nos seus estados de movimento ou de repouso. Outro é a termologia, que a gente vai estudar os fenômenos térmicos, que estão relacionados às características microscópicas da matéria. Se você falar a respeito de temperatura, por incrível que ela apareça, ela está relacionada ao movimento das partículas que constituem esses corpos. E lembrando que na mecânica também existe a nível microscópico ou submicroscópico. Tudo bem, pessoal? Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês aqui é o conceito de temperatura e calor, onde as pessoas se confundem muito a respeito desses conceitos que são completamente diferentes. Ou seja, distintos. Mas isso eu vou deixar para a aula de termologia. Caso seja muito curioso, convido você a ir no canal e ver a aula de termologia e entender o que é temperatura e o que é calor. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. A ondulatória vai estudar os fenômenos da onda, seja num lago, na corda, ondas sonoras, ondas eletromagnéticas e etc. A óptica nós vamos estudar a luz e os fenômenos relacionados à luz. Certo? Então nós vamos estudar os espelhos, como espelho plano, espelho côncavo, espelho convexo, as lentes e etc. A eletricidade, como é comum no nosso dia a dia, principalmente se você liga os equipamentos na tomada, não é isso? Onde nós temos uma corrente elétrica e também vamos discutir bastante em carga elétrica. E temos o magnetismo, que são aqueles fenômenos que envolvem os imãs e muitas outras coisas. Tá bom, pessoal? Quero falar com vocês sobre prefixos nas unidades de medida, onde eu percebo que o estudante tem enorme dificuldade de trabalhar com essas conversões. E ao meu entender, ele é bem simples. Por exemplo, onde nós temos aqui um décimo de metro, nós chamamos isso de decímetro. Então ele é um décimo metro, que representamos matematicamente por 10 elevado a menos 1. Vejam que um decímetro é um décimo de metro, que é igual a 0,1 metro. Em matemática, nós representamos por 0,1, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Agora, um centímetro, ou seja, o centímetro, que é um centésimo de metro, ou 0,01 de metro, ou ainda usando a potência, que é a mesma coisa, a potência de 10, que é 10 elevado a menos 2 metros. Vamos mais um exemplo, que é um milímetro, é um milésimo, ou 0,001 de metro, ou ainda 10 elevado a menos 3 metros. Outro prefixo que eu chamo a atenção de vocês, nós trabalhamos muito na física, é um micro, ou micrômetro, certo? Ele é um milionésimo do metro, que vai ser 0,000001. Na potência de 10, nós trabalhamos com 10 elevado a menos 6, ou seja, expoente menos 6. Essa letra aqui é uma letra grega, que significa mi. Temos também o nano, ou seja, é muito trabalhado em pesquisas, melhor dizendo, nanotecnologia, que implica em uma tecnologia muito pequena. Cientificamente, com o nome de nanômetros, que é 1 bilionésimo do metro, ou seja, 0,000001 metro, que é 10 elevado a menos 9. E, por último, nós temos o picômetro, ou conhecido por picômetro, que é 1 dividido por trilionésimo, ou seja, 0,000001, ou seja, expoente a menos 12. Olha só, que bacana, né? E nós temos também os prefixos para mais, onde nós temos o deca, que corresponde a 10 elevado a 1. O hecto, que é o 100, né? Que na potência é o 10 elevado a 2. O quilo, que é o mil, que nada mais é do que o expoente 3. O mega, que é o milhão, que é expoente 6. O giga, que é o bilhão, que é trabalhado com expoente 9. E o tera, que é o trilhão, que é o expoente 12. Nós podemos pegar aqui, esses carinhas aqui, e fazer algumas conversões. Veja aqui dois exemplos, bem básico mesmo, clássico, que a gente trabalha muito na física. Que eu vou pegar o quilo para metro, ou seja, 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. E o outro, 1 quilo, que equivale a 1.000 gramas. Tudo bem, pessoal? Então, meus queridos, gostaram dessa introdução da física? Muito bacana, não é isso? Se gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e se inscreva em nosso canal. Até a nossa próxima aula, um grande abraço, fique com Deus e lembrando, isso é física! Tchau! Tchau!